Me faz pequena Me faz ser teu amor Me faz pequena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me toma no crescer de um beijo muito louco Me implodindo aos poucos no universo A desvenar a vastidão do teu amor Me toma sem pensar Num gesto muito forte Unindo o sul e o norte do meu corpo Frágil corpo com uma escura emoção Me faz pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Me faz ser teu amor Me faz pequena Mais pequena Asa morena Me alivia a dor Aliviando a dor que mata Aliviando a dor que mata Aliviando a dor que mata O norte do meu corpo Aliviando a dor que mata 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 Me faz ser o teu amor